Salve, salve galerinha, beleza? Aqui é o Nitor Mais aqui, de volta aqui com o nosso Jurássico, né? Pra eu mostrar pra vocês a continuidade dos nossos animais, né? Que seria a parte aquática, né? Que é a parte da DLC, né? Conseguir ter uma renda legal agora, né? Conseguir pegar uma boa grana pra poder trazer eles. Então agora vamos trazer o Notossauro, Notossauro é o nome dele, e... Não sei como vai ser a pronúncia, vai ter uma pronúncia séria. No mínimo tem que ser três dele, beleza? E o Xonissossauro, 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 Xonissossauro. Acho que é algo assim do tipo da pronúncia dele, que seria um só, numa popularidade tem que ser mínimo dois. Mas como que a gente é só pra ver o animal mesmo e tudo mais, a gente vai lançar o que dá pra lançar, né? Acabou morrendo um Carnotauro aqui, vamos fazer um Carnotauro aqui só de zoa, né? Porque geralmente a gente não vai precisar dele aqui, né? Porque a gente tá indo lá pra outro parque. Isso aqui é só pra trazer o... a DLC, né? Então... Vamos lá trazer a DLC, deu aquela última decoração. Beleza? Fiz aquela última decoração e vamos lá. Vamos liberar ele, o Notossauro em 3, 2, 1... E é claro, deixando seu like, se inscreve no canal e bora lá então. Vamos lá, vamos liberar ele. Começou com a câmera por baixo. Nossa, tem que ver isso. Bom, já vem de Jacobo. Mano, que da hora, velho. Quando falaram que essa coisa tinha pernas, eu respondi... Nem pensar, vai ficar na água. Quero ouvir reclamações dele correndo pelos canos, dando as caras nos elevadores. Notossauro? Tá mais pra... Não-to-sauro. Notossauro. Não-to-sauro. Cara, olha só como muito louco ele, velho. Então falta só essas duas criaturas pra gente lançar. Então a gente tá lançando ele agora. Muito louco, vai. A gente consegue ver ele caçando? Dá pra ver certinho as escamas dele, né, mano? Ó. Cara, que da hora, velho. Olha. Mano, muito da hora. Muito da hora mesmo. Cara, Notossauro. Beleza? Vocês viram como é a pronúncia dele, beleza? Então vamos lá para o próximo. E esse aqui agora. A camara foi por cima. Geralmente dá uma bugada, eu acho. Eu acho que dá uma bugada. Eu vou subir. Ah, ele sobe. É como se fosse um golfinho. Eu acho que ele é um parênteses dos golfinhos, então, né? Conhecido como um dos maiores Ictiosauros já descobertos. O Xonissauro é o sonho de todo cientista. Anos estudando seus fósseis resultaram em um ideal para os pesquisadores. Um bem convicto. Mas esse não é o ponto. E agora, vemos o resultado bem na nossa frente. Pronto para ser revelado ao mundo. O Xonissauro. Nossa. Olha o tamanho dele, mano. Ele é maior que todos, velho. Olha. Esses dinossauros não serão os únicos a ficarem estressados se você não acalmar a todos e deixar tudo sob controle. Caso ainda não tenha entendido, estou falando de você. Fih, calma. Porque o espaço está pequeno para cada um. E aqui é só para trazer só a DLC. Eles aqui. Esses bonitão aqui, ó. Olha isso aqui da hora. Mano, olha isso aqui muito louco, velho. Ah, eles vão ficar estressados mesmo. Eu estou nem aí. Eles vão ficar super estressados. Eu vou ficar estressados aqui na nossa pedra. Tomando aquele solzinho. Olha isso aqui, bonitinha. Ó, ó, ó. Cara, que da hora. Mano, esse vídeo é só para trazer eles, mano. Porque eu não vou ficar focando nessa ilha aqui, né? Vocês sabem, né? Porque eu já... Aqui eu já fiz de tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha só que beleza. Está 94%. Não tem nem como. Pô, habitação. O que está acontecendo com a comitação, né? Não, está de boa. Você está lotado, filho? Oxi. O problema é de vocês, meu parceiro. Tá, está dando dois mil e pouco de vilização. Vilização em dois mil. Está batendo ali. Deixa eu ver. Tá bom, está ótimo. Já deu para a gente fazer o que deu para brincar. Fez até upgrades, mudou tudo. Então, está tudo mais, né? Beleza. Então, é isso, galerinha. Cara, eu gostei muito. Ah, sim. Podia trazer muito mais, né? Assim, dá para eles trazer bem mais o aquático, né? Porque, assim, está brincando, né? Acabou de sair o filme do Megalodonte. A empresa não lançou aqui, né? Podia ter lançado aqui os Mega. Pelo menos um só. Olha só. Muito louco, velho. É claro que eu deixei na pele padrão, né, mano? Aí cada um tem um... Não, eu sei que está uma bagunça. É só para ir ver mesmo esses animais. Olha aqui, isso aqui. Isso aqui, todo mundo já sabe se fazer assim. É Megalodonte, já. Mas quando chegar na senha, não é, não. É aquele peixão gigante também. Aquele salmão. E esse aqui é o palhetismo dos golfinhos. Eu tenho certeza. Olha só o jeitão dele. Cara, muito louco. Mas eu vou deixar assim. Para finalizar. Galerinha, um forte abraço a todos. Próximo vídeo, vocês já sabem, né? A gente vai continuar com o nosso... Eu levanto a bola e você enterra. É assim que se faz. Está sentido esse cheiro? É a minha excelência sendo passada para você. Ou talvez seja só o meu perfume. Cheirinho de sucesso, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Então é isso, galerinha. Eu vou ficar por aqui. Então, um forte abraço a todos. Próximo vídeo, vocês já sabem, né? Vai ser o modo jurássico ainda. Que é o modo desafio. Para falar a verdade. O modo jurássico. Nada a ver. É o modo desafio, fechou? A gente vai continuar com o modo desafio. Com essa belezura aqui de imagem desse animal aqui. Belífico. Aqui, ó. Cara, muito louco. Cara, muito louco mesmo isso daqui. Isso aqui é da hora. Porém, isso tem um espaço gigante. Porque isso aqui tem que ser dois, o outro três. O nosso peixe também é um. E tartaruga é dois, tá? Então, lembrando, é isso. Essa é a quantidade de animais que tem que ter deles. Porém, o espaço gigante. Tem que ter um espaço muito grande, tá bom? Então é isso, galerinha. Eu vou ficar por aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Próximo vídeo vai ter mais, tá? E eu vou deixar nessa imagem assim, eu acho. Hoje. Só hoje. E aqueles aqui, ó. Por cima. Mentira, vou ver por cima. Nada. Oxe. Vou ver eles. Eles é... O animal indo embora. Aqui, ó. Fui. O animal indo embora. O animal indo embora. O animal indo embora. O animal indo embora. Obrigado.